Que lindo que eu já dito Tá arrumada? Não, não tô nem arrumada Não, não é? Só um burro, pô Então tá, eu vou começar Oi, oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Priscila, que vocês já conhecem Ela já apareceu aí no canal num dos meus primeiros vídeos E hoje a gente vai fazer uma brincadeira Que é mais ou menos, na verdade não é responder uma tag Mas é como se fosse uma tag Que a gente fez 10 perguntas Mais ou menos umas 10, 11 perguntas de cada um Daí eu vou fazer as minhas perguntas pra elas Pra ver se ela consegue responder E ela vai fazer pra mim É tipo uma tag best friends É, mais ou menos como se fosse uma tag best friends Só que um pouco mais adaptada, tá? Então a gente vai começar aí pra esse vídeo não ficar muito longo E pra ver se vocês vão gostar, tá bom? Então vamos lá, quem começa? Você ou eu? Começo você Eu? Então tá Então eu vou fazer a minha primeira pergunta pra ver se ela sabe responder Pra ver se ela me conhece O que eu sempre peço pra tomar quando sairmos? Água com gás e um limão experimento É, eu sempre peço a água com gás e um limão espremido Porque eu não... Depois que eu mudei a minha vida aí Eu não tomo muito refrigerante, né? Mas eu sempre tomo água com gás E com limão É, um ponto pra mim É, um ponto pra você Vai Qual é o meu maior sonho? O teu maior sonho? Casar? É, você sempre fala De noiva É tudo Tudo certinho É, você sempre comenta Então Então um ponto pra mim Um a um É... A minha próxima pergunta é Qual a minha cor de calça preferida? Preta É Eu na verdade praticamente só uso calça preta Então Tipo não é muito difícil essa pergunta Mas Enfim O que eu mais gosto de comprar? Lembrando que Meio que Não sei Vai Acho que é maquiagem? É É maquiagem? É Ou você tinha pensado outra coisa? É Tem mais uma coisa que Tipo eu compro Se eu pudesse Eu comprava todos Assim Tênis? Tênis É Ah, mas assim A maquiagem eu acho que Você compra mais Há mais tempo Tênis começou tipo Meio que agora Uns tempos pra cá Não é? É Uns tempos pra cá Então atualmente É tênis Mas acho que seria mais Enfim É Ficou ok Então vai É O que que eu não gosto de assistir? Filme Já viu uma pessoa não gostar de assistir filme, cara? É Não que eu não goste de assistir filme É que tipo Eu não tenho paciência de ficar ali tipo 60 minutos 2 horas assistindo um filme Eu prefiro assistir uma série que dê ela mais rápida Entende? Oh please Igual a série que eu tô assistindo É Mas tipo assim Dependendo da série, né? Porque as que eu assisto Elas são mais rápidas Então assim Se eu me enjoar O capítulo terminou ali O episódio terminou E eu posso fazer outra coisa Então Eu prefiro mais Enfim Vai, é você Qual é a série que eu mais gostei de assistir? Game of Thrones Não, não, não É o Gossip Girl Sim Não, tipo Eu adoro Game of Thrones Tipo Muito Mas eu assisti Agora por último Gossip Girl Tipo Enquanto eu não terminei de assistir Eu não Nossa Tipo Meu Deus Fiquei muito viciada Nossa, ela ficou muito viciada Ela não fazia mais nada Ela só assistia Eu só queria assistir Chegava do trabalho Chegava de qualquer outro lugar Ela só ia assistir Eu ia no lugar já pensando Que eu tinha que ir embora Porque eu tinha que assistir mais um episódio E você ficou de luta depois que terminou, né? Porque você não assistiu nenhuma até agora, né? Não, eu comecei a assistir outro já Comecei o Strange Eu tô hoje Quero precisar de quatro Já? Então Se eu pudesse Eu só faria o que da vida? Viajar Só viajar Cara, nossas perguntas estão muito certas A minha próxima é Pra onde eu gostaria de viajar? Pra onde você gostaria? Tipo, foi de filme De agora É, tipo Foi batendo Igual, né? É, pra onde você gostaria de viajar? Pra Disney? Sim, de novo Fui Não fui em todos os parques Eu quero muito ele Então tá Então vamos lá É você? Não, você que fez, né? Agora eu Qual o meu bordão do momento? Melhore Melhore, bicha Melhore Fior que é Eu só tô falando isso agora Você Qual o meu maior medo? Morrer? Morrer É, você sempre fala que eu não gosto de morrer? Não gosto de morrer Ah, mas é estranho, né? Tipo Todo mundo vai morrer Sim, mas eu não gosto nem de pensar Próximo Então tá, vamos lá Qual a data do meu aniversário? Você sempre confunde 18 de dezembro É, acertou É... O que eu mais odeio? Tipo, uma coisa que me deixa puta Esperar Sim, cara Esperar Eu odeio esperar Eu odeio pessoas que me deixam esperando Mas eu sou uma pessoa bem pontual Eu sempre, tipo Sempre que a gente marca com o Luiz Na hora Ah, ele tá pronto Às vezes antes o tempo tá pronto E eu sou assim também Se marcar alguma coisa comigo Sei lá Dez minutos antes Eu já tô pronto É, verdade Agora, marquem comigo Eu me deixo esperando Cara, eu fico com puta Tô muita raiva, né? Então tá É... Qual a minha rede de fast food preferida? Puta, que pariu Logo me pegou Eu acho que é a nossa mais preferida Você também gosta? Quer dizer, a gente já foi mais dela Quando a gente ia A gente comia muito Burger King A gente ficava tão feliz Mas tão feliz A gente não... Acho que a nossa felicidade Nossa era muito grande Que a gente ia comer um Burger King depois da... Hoje eu não como tanto Mas já foi, tipo A minha preferida Era depois, tipo Era nosso almoço Geralmente depois de uma balada Era Burger King Nossa, é uma água O número seis Que era de frango Nossa, queria compreendinho E eu precisava bacon Sempre Nossa, sério Que delícia Que delícia Pode eu, né? É O que eu mais gosto de comer? Essa é meio que difícil Você mais gosta de comer? Eu vou dar dicas, assim É É difícil, mas não é Não é uma coisa específica É o que eu sempre como Toda hora Todo mundo fala que eu tenho que parar Mas eu não consigo Ah, eu acho que tipo É porcaria Doce Que você come muito Aquelas geleinhas Aquelas coisinhas de açúcar Porcaria Não é porcaria Em geral Salgadinho Vigerante É tipo Não tem bem certinho uma coisa Mas tudo que é de porcaria Você gosta Tudo Né? E isso não é muito legal, né? Mas enfim Vamos lá Qual é a minha atividade aeróbica favorita? Jump É, jump É o que eu mais gosto de fazer Qual a minha blogueira favorita? Ah, Camila Coelho Eu ia fazer essa pergunta Mas daí eu fiquei assim Um pouco em dúvida Porque eu gosto de uma lá de fora e uma daqui Então daí eu não sei se você ia saber responder Mas enfim Responda essa pergunta Qual que eu mais gosto Lá de fora A Chiara A Chiara E a daqui do Brasil que eu mais gosto? Ah, eu não sei Você gosta de Vicky? Você gosta de pasta? Camila Coelho? Agora não sei qual das É, na verdade é tipo assim Ah, sei lá Eu gosto bastante de todas Mas acho que o que eu mais me identifiquei É com Camila Coelho aqui do Brasil O que eu mais gosto assim Não sei Nós dois gostamos das camisas É Tá É, agora sou eu É você É você Não, você perguntou pra blogueira, né? É Agora sou eu É Qual é a minha série preferida do momento? How Eu agora não lembro como não Não é essa Ai, ai Eu já terminei ela Mas é a que Strange? É Strange É a que você estava assistindo por último É a que eu assisti por último É a que eu mais gostei Tá É Qual o lugar que eu mais gosto de ir a passeio? De ir a passeio? No shopping? Sim É, né? No shopping, no cinema Nem que seja só pra passear Não precisa comprar Mas eu gosto de ir e ver as coisas Dá uma voltinha E assistir filme com pipoca Porque pipoca é uma das coisas que eu mais gosto Mas eu É verdade Preciso fazer mais Isso Concordo plenamente Fica a dica Fica a dica Hashtag É Quais os dois lugares do mundo que eu mais quero conhecer? Egito Que eu também quero Dubai? Não Foi uma chance Tem muita chance Eu sempre falo Eu sempre falo Japão 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 É os dois lugares que eu mais quero conhecer É você Essa é dada Qual o meu maior vício? É o Sorin O Sorin o tempo todo Essa realmente não é muito difícil Todo mundo acho que sabe Que o teu maior vício é usar o Sorin Tá Minha próxima e última pergunta Qual a cirurgia plástica que eu quero fazer? Maris? Não Eu tenho falado bastante dela Ah, a bichectomia A bichectomia É... A última também, Lu O que eu mais gosto de fazer quando estou em casa? Botar pijama e assistir sério Ficar na cama O tempo todo A gente acertou todas? Quase todas Eu acho Eu só errei do país lá A primeira Do país? Tipo Você falou Dubai? Eu não sei se eu ia conhecer É Ah, tá E eu errei Alguma é tua? Ah, eu errei Não que eu errei Mas eu falei maquiagem E era na verdade tênis Ah, na verdade Mas é mais ou menos isso Bom, então Dá pra dizer que a gente se conhece bem Porque todas as perguntas A gente conseguiu responder Então tá gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Na verdade eu queria fazer pra vocês se divertirem E saberem um pouquinho mais sobre a gente Eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal Vou deixar todos os links aqui embaixo Das minhas redes sociais E das redes sociais também da Pri Sigam ela lá em todas E até o próximo vídeo Tchau